Olá, gente! Olha eu aqui, travês! Eu sou o Paulo Sabino. Pra quem já acompanha o Lado Afilar, eu estive aqui no intervalo entre a segunda e a terceira temporada. Tô voltando a convite dessa família maravilhosa para trazer mais poesias a vocês aqui, junto com as canções. Porque a gente sabe que a gente não tá passando por um momento muito fácil da vida. E é justamente em um momento como esse, assim, difícil, conturbado, como esse que a gente vem enfrentando aqui no Brasil, é que a gente precisa, gente, se unir e se apegar às coisas boas, às coisas positivas, às coisas que nos elevam, que fazem a nossa energia ir lá pra cima. E nada melhor, nada melhor, no mundo como o de hoje, a gente contar com o apoio e com o carinho e com o afago da música e da poesia. Então, por isso, este poeta que vos fala, vem aqui ao programa para trazer, continuar a trazer poesias para vocês, viu? Então, poesia, música, muita coisa boa, muita arte, entendeu? Na veia mesmo, entendeu? Para deixar o nosso astral lá em cima, entendeu? Para a gente poder passar por esse momento sem adoecer, entendeu? É importante manter a sanidade mental em momentos como esse, viu? Para lutar melhor, para lutar mais gostoso. Marielle, presente, viu? E eu, hoje, venho trazendo uma poesia que foi escolhida justamente por conta do programa da Sucena, gente. Se você ainda não viu o programa, não tem o menor problema, fica de boa, escuta o poema e depois vai lá, assiste o programa que você vai entender por que o Paulo Sabino escolheu esse poeminha aqui justamente para casar com o programa da Sucena. Se você não assistiu ainda o programa, de boa, está ótimo, está delícia ou está gostoso, viu? Assiste depois, pode ouvir a poesia antes, mas não deixa de assistir, viu? Para você entender qual é o link que a gente está fazendo, a brincadeira que a gente está fazendo do poema com a música, viu? Então, justamente por conta do programa da Sucena, que tem uma coisa bem romance no ar, eu escolhi um poema que eu amo, de um poeta que eu também amo de paixão, chamado Eucanã Ferraz. E esse poema se chama Simples, e é assim. Se você não sai da minha cabeça, minha cabeça é seu apartamento. Já você, sendo você, é um chapéu que uso dentro, como se usa um caroço. Porque minha cabeça todo tempo está em você. Suas pernas não saem da minha cabeça e sinto seus braços se formarem nos mesmos escaninhos. Não tenho cabeça para outro assunto, guarda-chuva, chapéu, pernas ou versos, que não sejam você. Devia pensar noutras coisas, alfinetes perdidos, convicções perdidas, praias desertas, ou novas medidas de segurança para a cena do atirador de facas. Perdi a cabeça e já não há remédio. Mas quem havia de aquerer no lugar se seus dedos brotam em meus cabelos? Você me subiu a cabeça. Forças, belezas, alegrias me pertencem. Havia muito sangue na calçada, dizem. Ah, sou um equilibrista em queda livre, desempregado. E se giro por aí com a cabeça no ar, carregando você, minha cabeça é um balão bailando, então. Sim, daqui, a cordilheira dos Andes é nítida. Escute, escreverei uma coisa tão simples assim. Você é meu sol, porque você me deixa com a cabeça quente e sem juízo imaginando. É isso, gente, amada, querida. Uhul, poesia e música. Yeah! Então, gente, pra vocês que não podem e não querem perder nada deste programa maravilhoso, Família Lado Oscilar, Por favor, nós temos a nossa página no Facebook. Vai lá, Lado Oscilar, clica no curtir e também procura as notificações, a parte de notificações pra que você receba rapidinho tudo que estiver saindo de novo do programa. A mesma coisa no YouTube também. Nós temos o canal do YouTube, Programa Lado Oscilar. Vai lá, se inscreve no canal. E aí você vai ver que tem um sininho. Vai lá, clica no sininho do Programa Lado Oscilar pra você estar recebendo todos os vídeos e tudo que sair de novinho. Porque tem muita coisa boa, muita coisa linda, muita coisa mágica, muita coisa com poesia, muita coisa com música. pra alegrar e enriquecer as nossas vidas. Tá bom? Espero vocês para mais um programa. Um beijo enorme. Viu?